Self-care. Cuidar de nós próprios. Para mim, self-care é tudo aquilo que nos dá prazer, que nos faz sentir melhor, que gostamos de fazer sozinhos ou acompanhados. Para mim, self-care vai do físico ao psicológico. Vai desde tratar da minha aparência, até tratar da minha saúde e bem-estar mental. Gosto de passar tempo em mim, a cuidar de mim. Gosto de passar tempo a ler, a educar-me. Seja um livro, uma música, um filme, uma exposição, mas que não me falo de cultura. Gosto de sair, apanhar sol, ver os meus amigos. Gosto de comer, de mimar, de viajar. No fundo, self-care é fazer tudo aquilo que nos apetece, sermos quem quisermos e fazê-lo a sentirmos bem e melhores connosco mesmo. Mas, self-care é para mim também lutar. Lutar pelo aquilo que acreditamos. E num dia como dois, lembrar essa luta. Quer-me parecer que a palavra feminista, bem como a própria ideia de feminismo, também é limitada por estereótipos. Queria ilustrar apenas o quão negativa é a carga da palavra feminista. Feminista odeia os homens, odeia sutiãs. Acha que as mulheres deviam mandar-me nos homens. Não se maquilha, não se depila. Está sempre zangada, não tem sentido de humor. Procurei a palavra no dicionário e foi este o significado que encontrei. Feminista, uma pessoa que acredita na igualdade social, política e económica entre os sexos. A minha bisavó era feminista. Fugiu de casa do homem com quem não queria casar e casou com o homem que escolheu. Resistiu, protestou, falou alto quando se viu privada do espaço e acesso por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra feminista, mas nem por isso achava de o ser. Mas mulheres devem reivindicar essa palavra. A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz, sim, existe um problema de género ainda hoje. E temos de o resolver. Temos de melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos de melhorar. Temos de melhorar. Temos de melhorar.